A CIDADE NO BRASIL Oi! Pra quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou o Pedro. Até um dia desses, eu era um adolescente comum, sem graça e sem nada demais pra comentar. Mas hoje em dia, depois de uma experiência muito estranha na margem de um rio lá no interior, eu passei de um garoto ordinário pra um garoto metade peixe. Pois é, você não ouviu errado. Agora eu sou um tritão, que é a versão masculina da sereia, se você nunca leu nada sobre o assunto. Hehe. Toda vez que eu me molho, minhas pernas se transformam numa cauda de peixe. E não é só isso. Mesmo sem querer, eu consigo ler a mente das pessoas. Foi bem difícil no início, mas agora, acho que consigo me concentrar nos meus próprios pensamentos. Eu também consigo fazer o meu irmãozinho fazer o que eu quero. Sabe, meio controle da mente. E... Ahn... Bom... Acho que é isso. Até onde eu saiba. Hum... Dá pra ver que a minha vida nunca mais foi a mesma. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A MARANHA PEDRO A CIDADE NO BRASIL 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 A Mãe tinha que esconder ele aqui, poxa Ah, deve estar todo desafinado Deixa eu ajeitar aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I remember tears streaming down your face When I said I'll never let you go When all those shadows almost killed your life I remember you said don't leave me here alone But all that's dead and gone and passed tonight Just close your eyes, the sun is going down You'll be alright, no one can hurt you now Come on in my, you and I'll be safe and so Nossa, olha só esse toró Mas a previsão do tempo tinha dito o céu aberto? Que coisa estranha Chuva! Nossa, essa foi por pouco Mas o que foi que eu fiz? Será que isso também foi por minha causa? É dito que antigamente as sereias eram conhecidas por seduzirem os marinheiros para sua destruição no fundo do mar Os tritões eram ainda mais violentos Diziam que sua simples presença e o simples ressoar de sua voz podiam causar terríveis tempestades Nossa, melhor eu nunca ir pra um karaokê na praia então Ainda tá lendo sobre aquelas lendas, Pedro? Olha só, Guto, você aqui na biblioteca O que foi? Eu gosto de ler também, pô Ah é? Tipo o quê? Ah, essas coisas 50 tons de pinga, Juracema, Hamilton Potter E eu também gosto dessas coisas de folclore, sabe? Tipo Estado laico, racismo reverso, político honesto, tudo lenda brasileira Hum, pode crer Então, eu já tô indo nessa, eu tô meio atrasado pro meu... Ei, peraí, Pedro Tô te achando meio estranho esses dias Estranho? É, ué Tu tá tão caladão Não falando coisa com coisa Parece até que tá me evitando Ah, que isso, Guto Nada a ver, eu só... Tem alguma coisa acontecendo contigo? Deixa de frescura, bicho Pode falar Ah, olha só, o sinal tocou A gente se fala depois, beleza? Falou? Tá bom, falou Será que eu devo contar tudo pro Guto? Talvez eu possa confiar nele Oi, Pedro Oi, Lúcia Quanto tempo? A gente se viu ontem, Guto Pra mim já faz um tempão Ei, eu tenho aula de educação física agora e eu... Ai, que porcaria O que foi? Ah, eu esqueci Eu também tenho essa aula agora e é logo na... Na piscina, né? Eu não tenho ideia de onde é que fica, então... Você podia ir lá comigo? Claro, claro, de boas Ai, obrigada, Pedro Ai, caramba Como eu fui esquecer? Eu não posso ficar aqui Se uma gota de água cair na minha pele, eu tô ferrado Esqueceu o calção também, foi? É, foi Mas pelo menos a gente tem uma visão maravilhosa daqui, né? Olha só Aquela moreninha ali é a Tereza, é? É sim E a Lúcia? Hum, é a tua loirinha, né? É bem bonitinha, viu? Vai nessa, pô Dá uma chegada nela Relaxa, eu tô armando o esquema Olha aí É assim que eu gosto Ei, você acha que a treinadora vai dispensar a gente? A gente não trouxe calção nem nada Ah, é verdade Vamos sair daqui, vamos É Mas que droga, cara Qual é o teu problema, seu imbecil? É muito hilário o jeito nervosinho dele Não pode molhar a roupinha Aê, meu irmão Tu deixa o Pedro em paz, morô? Hum, defendendo o namoradinho, é? Defendendo o meu amigo, o estreme de vaca E acho melhor tu ficar bem longe dele Ou qualquer dia desses eu pego essa tua cara E espremo ela no liquidificador Ah, é, seu nordestino pobre de quinta Quero ver tu encostar a mão em mim Olha que eu encosto, minha irmã Eu encosto minhas duas mãos, meu Põe todo nessa tua cara O projeto de playboy Vai aguentar esse teu cabelinho de palha Ou saiadinho da zona leste Mas tu me chamou de quê? Saiadinho da zona leste Tá ficando surdo, é, bestado? Ah, é? Pois eu vou te mostrar o saiadinho Eu vou meter a mão na tua cara Vou te encher de porrada Tu vai ver se essa Vou te pegar um final da rua E aí, eu vou te encher Já chega, podem parar Não quero briga na minha aula Volta pra água, Davi Agora Não dá mole não, hein, espertinho Não dá mole não A tua vez vai chegar, seu caipira Toalha, toalha Papel higiênico, papel higiênico Ah, não Não, não Ah, beleza Pedro Pedro, você tá aí, irmão? Não Guto, Guto, não entra não O que é que foi, pô? Tá trocando de roupa, é? Eu, ah, eu tô sim, tô sim Ah, não tem problema não, pô Entra no box aí que eu vou... Não! Ai, caramba, eu levei um choque Mas que porcaria é essa? Ah, desculpa Desculpa o quê, pô? Ah, deixa de frescura, Pedro Eu tô entrando aí Não, não, não! Guto, eu posso explicar Olha, por favor, cara Pela nossa amizade, por favor Não conta isso pra ninguém Eu tô perdido se alguém mais descobrisse sobre... Caramba, hein, Pedrão Você podia ser mais discreto, né? Hã? Eu já tava desconfiando de ti Só falando em sereia, se escondendo sempre, fugindo Se preocupa não, irmão Não vou contar pra ninguém Até porque Eu ia me prejudicar também, né? Então, você também é um tritão? É, né? Dá pra perceber É um lance que sempre fez parte da minha família, sabe? Meu pai era um tritão também Ele era um boto cor-de-rosa A galera acha que aqueles botos da lenda que seduzem as mulheres São os golfinhos lá da Amazônia Mas, na verdade, são tritões que tem caldo de boto, entendeu? Ah, tá Nossa, que interessante Pois é Eu descobri que era um tritão com uns 13 anos, por aí Minha avó que me contou Ah, é verdade Você mora com a sua avó, né? Mas e seu pai? Você conhece ele? Hum, só vi ele uma vez Pra nunca mais Ele não liga muito pra mim Nem pra nada, na verdade Só quer saber de uma coisa De quê? Raparigá Raparigá? É, pegar mulher Tudo que tem rabo de saia Coisa de boto Ah Poxa Eu sinto muito, Guto Ah, tudo bem, Pedro Eu já tô conformado Minha mãe tá melhor Depois de entrar em depressão Depois que ele deixou ela Hoje em dia ela é dona de uma firma lá no Pará E quanto ao meu pai Sabe Acho que eu puxei um pouco a ele Você sabe muito bem como eu adoro Beijar umas bocas cheias de batom Dar uns pega numa gata atrás de um bueiro Dar um cheiro no cangote dela Tá, 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 tá Eu já entendi Beleza Mas e você? Que história é essa de você virar tritão depois de um ritual no rio? É, foi como eu te falei Foram umas três índias que apareceram do nada atrás de mim E me jogaram um tipo de feitiço da lua, sei lá Nossa Isso não é muito comum não, sabe? Ninguém vira tritão assim do nada É uma coisa que nasce com a gente Esse amor Essa conexão com a água Esse laço eterno com o mar Com os rios Talvez você já fosse um tritão antes E elas só despertaram o que tinha dentro de você, sabe? Uau Mas, será? Não é Ih, não olha agora não, mas Olha quem chegou ali A Lúcia? Não sabia que ela fazia Cooper por aqui Uau Olha só como ela tá Na verdade eu tava falando daqueles ali Ah não Não, não, não Ele não vai dar em cima da Lúcia na minha frente não Pera aí, irmão Pera aí Vamos observar E aí? É você que é a Lúcia? Você é a novata lá no colégio, né? Ah, oi Sou sim Você é o Eu sou o Davi Mas pode me chamar de homem dos seus sonhos Ah, a gente faz aula de biologia junto, né? É? Eu nem presto atenção na aula Mas se você quiser A gente pode estudar a biologia do corpo lá em casa O que é que você acha? Ah, esse filho de uma Espera aí Deixa que ela sabe se virar Uau Tava demorando pra encontrar a gente do seu tipinho, sabe? Todo mundo tem sido super legal comigo Tava até estranhando Mas olha, deixa eu te mandar a real Repete isso de novo E eu mostro a biologia da minha mão na sua cara Ah, essa garota aí deve ser uma daquelas feminazes mal amadas Vai lavar a louça, ô magrela desocupada Do que é que você chamou ela? Ih, olha só quem apareceu por aqui Cuidado, hein, Pedrita Tem muito lugar aqui pra você se molhar Como é que tu fala com uma garota desse jeito, hein? Tratando ela como se fosse um pedaço de carne Acha que elas gostam de que falem assim com elas? Elas são seres humanos E o que é que tu sabe sobre falar com mulher, hein? Aposto que nem com boneca Barbie tu falou na vida Cês tão vendo, galera? Um frangote desse querendo me ensinar como é que fala com mulher Tu vive pagando de pegador, que é bichão Mas parece que as mina folhinha de ti, meu irmão Ah, justamente o que eu estava querendo ver Vamos acertar as contas Eu vou te mostrar quem é o Sayajin da Zona Leste Ei, isso é covardia Três contra dois Pedro, quando eu falar agora Você tapa os ouvidos Ah, mas por que... Entra no meu jogo Ih, meu irmão, a gente tá lascado Ah, meu Deus, que horror Nós vamos ser trucidados por esses três Brutamente Ah, é Pois é Ah, estamos em desvantagem Tudo que a gente pode fazer agora É gritar Como eu pensei Um gritinho resolveria Vamos nessa, Pedro Caramba, aquele cara tem um bocão bem zoadento, hein Pode crer Não é verdade, Davi? É o quê? Ah, aquele cara lá, o Gouto Ele grita bem alto Vocês deixaram ele escapar, seus idiotas Pô, foi mal aí O quê? Eu tô surdo, seus abestados, seus jumentos Ah, você... Fala mais alto, seu imbecil Ah, aquele nerdzinho e o pobretão me pagam Mano, aquilo foi demais A cara do Davi foi o melhor Então, aquele é o seu poder? Tipo, um grito supersônico? Exatamente Imagino que a minha mãe e a minha avó passavam Toda vez que eu bati o dedão na quina da cama E o seu poder ia dar choque nos outros, né? Eu experimentei um pouquinho disso Ah, aquilo... É, pois é, foi sem querer, foi mal E aí, tá afim de nadar? Demorou E enfim, agora tenho um amigo pra compartilhar as agruras de ser metade peixe Digo, metade mamífero marinho no caso do Gouto Essa com certeza tá sendo a melhor experiência da minha vida Agora, eu fico aqui me perguntando O que será que nos espera no próximo Recife? O que será que nos espera no próximo Recife? Cabe, cara? Não, eu fico aqui no próximo Recife Cabe, cara? Eu fico aqui no próximo Recife E aí, cara? E aí, cara? Obrigado.